Então, essa ideia de sarcasmo vem disso, entendeu? Justamente pela impossibilidade da originalidade, o que resta a você como artista é trabalhar em cima do que já existe e fazer alguma coisa, uma recriação em cima, entendeu? A atmosfera da originalidade, da criação absoluta, é muito rarefeita. É quase sufocante. É isso. Mas eu acho que a grande tendência hoje em dia é essa, né? É trabalhar em cima do que já existe e recriar.